Dois homens presos ontem, suspeitos de envolvimento no esquema de disque drogas em Montes Claros. Segundo a polícia, a dupla era investigada há seis meses e negociava pelo menos 30 entregas por dia em bairros da cidade. Hoje de manhã, a Polícia Civil deu uma entrevista coletiva sobre a prisão desses suspeitos. O nosso repórter de Ivan Veloso esteve lá. Vamos ver, balança aí. Paulo Henrique Reis Guimarães, de 29 anos, e o Alice Helder Teixeira, de 30, foram presos em flagrante quando faziam uma entrega de drogas no centro de Montes Claros. Segundo a Polícia Civil, eles foram identificados por interceptação telefônica. As investigações começaram há seis meses. Neste período, a polícia descobriu que Paulo Henrique era responsável por uma linha telefônica usada para negociar drogas. Por dia, ele fazia cerca de 30 entregas. Era uma rede criminosa que tinha uma linha telefônica que recebia ligações e WhatsApps também, ligações de aplicativos, determinando a entrega de drogas, fazendo a negociação de drogas pela linha telefônica. Daí, o proprietário da linha determinava as pessoas que fizessem entregas. A entrega era feita por mototaxistas e motoristas por aplicativos. O proprietário da linha telefônica era uma pessoa extremamente organizada. Ele tinha várias pessoas que faziam entregas das substâncias, até para desvencilhar das ações policiais, eram pessoas diferentes que faziam entregas. Nós temos aí mototaxista, motorista de aplicativos, de telefone e várias outras pessoas também que faziam essas entregas. Segundo a polícia, as entregas eram feitas em escritórios de advocacia e até hospitais. Durante as investigações, podemos perceber que são pessoas de um poder aquisitivo mais elevado. Verificamos entregas de pessoas da área da saúde, pessoas voltadas a escritórios de advocacia e contabilidade e também empresários também tinham. Eles foram presos em flagrante e devem responder por tráfico de drogas e associação criminosa. Com esta operação, a polícia civil busca estancar a impunidade. A polícia civil busca mostrar para os traficantes que nós não aceitaremos a banalização do tráfico de drogas, já que nesse caso específico, indivíduos tentavam traficar drogas no centro da cidade de Montes Claros, em plena luz do dia. Os trabalhos de investigações, eles seguem. Outras pessoas que participavam dessa organização criminosa, com certeza, serão identificadas e, posteriormente, serão presas. Não ser presas, né? Achar que vai entregar 30 drogas por dia. É, meu amigo, meu amigo, pode falar o que eu vou dizer, viu? Uma hora a casa cai, porque a polícia vai investigando, o povo vai denunciando. Já conhece o procedimento, olha lá, camisetinha vermelha para tampar o rosto. Não devia tampar não, devia mostrar a fuça dos dois, né? Olha lá, o primeiro já anda até com a mãozinha para frente, já conhece como é que funciona.